Ben 10 sonou uma franquia enorme, com 4 séries e um reboot. Dentro dessas séries tem vários episódios, e dentro desses episódios são apresentados inúmeros personagens, alguns bem memoráveis e outros não. Então hoje a gente vai ter foco nesses personagens que foram menos explorados, quase ninguém lembra. Vamos ver se você tem uma memória boa e lembra desses personagens. E aí galera, você está bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. Já gostou do tema? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Lembrando aqui galera, que são personagens que tanto os fãs no geral não lembram muito. Não tô dizendo que todo mundo se esqueceu, porque claramente quem é fãzão mesmo conhece todos os personagens de Ben 10, ou quase todos. Mas no geral são um pouco lembrados, sabe? E também personagens que tem poucas aparições, que os próprios escritores colocaram eles pouco durante toda a franquia Ben 10, entendeu? Então vamos mostrar aqui esses personagens. O primeiro de todos, que eu acho que é um dos mais injustiçados, é o irmão da Gwen, o Ken. Não o Ken e o filho do Ben, mas o Ken, o primo do Ben e irmão da Gwen. Porque ele só aparece uma única vez em toda a franquia. Ele só aparece lá no episódio Max Desligo, no qual ele foi sequestrado pelos DNA aliens. E é legal, né? Porque através dele, o Ben mostrou uma das soluções mais da hora do Omnitrix. Corrigir um erro genético, né? Assim, fazendo com que o Omnitrix cure o Ken e tire ele daquela forma de DNA, assim, removendo o xenócito. E assim, sendo da família do Ben, sendo um dos netos aí do Vomax, eu achei que ele merecia aparecer mais vezes, entendeu? Mas ele nem apareceu assim, só pra mostrar como é que ele tá, se ele virou um encanador ou tem alguma outra função. Isso é triste pra ele, levando em consideração que um pop-up do clássico dizia que o Ben adorava o Ken, quando eles tinham 10 anos, tipo, poder mostrar um flashback dele se dando bem juntos ali. Também ele é um personagem importante, por causa que um pop-up também confirma que foi ele que deu a camisa Havaiana pro Vomax, entendeu? Tipo, se não fosse o Ken, o Vomax não tem aquela camisa clássica dele. Claro que isso em um universo é alterado, e aí mostra que o Vomax, desde jovem, ele já tinha, assim, essa camisa, essa camisa florida e tudo. Mas, enfim, a ideia original foi que o Ken desse essa camisa pra ele. E o Matthew Wayne até brinca, né? Quando perguntaram pra ele onde é que tava o Ken. Aí ele disse assim, tava se atrapalhando pela vida, né? Não mais amaldiçoado pela atenção dos escritores, né? Por causa que ele não apareceu mais. Então, é isso. O primeiro personagem apresentado foi o Ken. O segundo personagem que eu vou falar aqui vai ser o Clancy, o famoso Homem-Inseto. O Homem-Inseto? Eu pensei que tivesse sumido de ver. Bom, galera, o episódio que o Clancy em si aparece é um episódio bem legal, que é lá onde aparecem os aliens resfriados. Ele é o vilão principal, controla insetos. É muito da hora. O vilão em si é muito legal. Tanto que ele retorna lá na quarta temporada, no BN10 Contra o D-NH2 Part 1 e Part 2. E dessa vez ele tem uma nova forma, né? Uma forma parecendo um inseto, assim, humanoide, coisa que ele não tinha antes. Ele era, assim, um vilão legal. Um vilão que ele era todo serião, assim, dava uma intimidação. Por aqui, personagens que controlam o inseto, em outras mídias, como por exemplo, em Naruto, que tem um Shino, que ele controla insetos. Sempre são personagens da hora. E ele tem até uma certa importância, assim, em quesito vilões do BN10, né? Por causa que um pop-up nos confirma que depois de trabalhar com o Clancy, o Doutor Animal descobriu uma maneira de obter controle psíquico sobre os animais, entendeu? Então, de certa forma, ele ajudou ali o Doutor Animal a se fortalecer. E pra dizer que ele não apareceu depois, ele pelo menos apareceu aí como um dos vilões aí do BN10 Protector of Earth. Merecido, sim, ele apareceu nesse jogo, né? Porque é um jogo muito nostálgico pra gente. Legal ele estar presente nele. Mas, realmente, eu acho que ele merecia ter aparecido em Omniverse, retornado lá, estando mais poderoso, né? Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Grick e Grack. Eu acredito que vocês não sabiam nem como era o nome desses personagens. Mas eles são dois personagens de BN10 Omniverse. E eles apareceu bem ligeirinho lá no episódio Automotivos. Aquele maluco dirige que nem o meu irmão! Ele dirige que nem o meu irmão! E, cara, por que que esses personagens não apareceram mais vezes, tá entendendo? Tipo, eles poderiam ser como se fosse uma versão do Blugdriba, só que sendo da espécie do Diabreto, né? O Plancha Cooley, entendeu? Poderiam ser mais personagens, uma duplinha ali de irmãos, né? Confirmado pelo Derek, eles são irmãos, só não gêmeos. Mas são uma dupla de alívio cômico, entendeu? Acho que, realmente, eles mereciam ter aparecido mais vezes. Até pra mostrar um pouco mais das características do Plancha Cooley, né? Eu acho que é uma espécie assim que não é tão explorada em BN10, a gente só vê mais o Ben utilizando o Diabrete. Então, eles, aqui, personagens injustiçados de BN10 Omniverse. Subliminar. Eu sou sublimino! Estou prestes a levar vocês numa jornada por um reino misterioso conhecido como... A MENTE! Chato! Bom, galera, esse é um vilão que aparece lá na loucura noturna do clássico. Pra você ver que esses vilões, esses personagens que aparecem pouco, eles geralmente aparecem em episódios interessantes de BN10 que mostram uma coisa diferente. Por exemplo, nesse episódio é mostrado o Ben Sonâmbulo, o Ben Hipnotizado, aí utilizando os aliens no Sonâmbulo, entendeu? É uma coisa legal de se ver. E tudo isso, graças ao subliminar que tem, um poder até que eu acho legal isso, né? De hipnotizar. Se usado da maneira certa, pode, sim, ser considerado uma habilidade muito útil. Só que ele, em si, não é um vilão tão poderoso, tá entendendo? Então, eu acredito que é por isso que ele não apareceu depois de novo. Assim, ele só apareceu lá no episódio do Ben 10 contra os 10 negativos, parte 1 e 2. Que o poder dele foi, sim, útil, né? Por causa que ele hipnotizou o Cooper. Só que ele, em si, é um vilão mais, tipo, o começo do clássico, sabe? Na época que o Ben não tinha aliens tão poderosos assim. E aí o nível de poder deles era mais balanceado. Só que o Derek, ele fala que em Omniverse, ele se arrependeu de não ter trazido ele de volta. Só por causa que ele queria que Paul Williams desse a voz pra ele e ainda cantasse uma música, entendeu? Só por isso. Mas comenta aí se você gostava desse vilão, se você não gostava. Porque realmente ele é um vilão que eu não vejo ninguém comentando. O cachorro do Ben. Você sabia que o Ben tem um cachorro? Sim. Aí você diz, ah, Daniel, mas esse cachorro, ele não é canônico. Quase que ele só aparece uma única vez no episódio de Adeus e Já Vai Tarde. Beleza, pode até ser. Realmente foi isso, ele só apareceu ali. Porém, nosso querido Darwin McDonnell, ele confirma pra nós que o cachorro do Ben também existe na linha do Tempo Prime. Então, sim, galera, ele não só existe ali no Adeus e Já Vai Tarde. Como também na Conta do Night Prime. Ele nunca apareceu realmente. Mas fazer o que, né, galera? Nem o pai do Ben aparece em Ben nas Universo. Carol, nós temos visita. Até porque eu não sei se ele teria tanta função assim, sabe? Ele sendo um cachorro normal da Terra. Mas uma coisa que eu acho legal nele é que ele conseguiu reconhecer o Ben, mesmo ele estando transformado em um alienígena, entendeu? Tipo, será que o Ben mantém o mesmo cheiro por causa da pequena parcela do DNA humano do Ben? Aí o cachorro, ele conseguiu reconhecer ele por causa disso, por causa desse cheiro, entendeu? E será que ele conseguiria reconhecer o Ben se ele tivesse transformado em aliens fedorense, como um insectoide, como fogofato? É uma coisa curiosa de se imaginar, né? E se você se pergunta, Daniel, mas o cachorro do Ben, ele tem um nome? Bom, o nome do Saitadeu já vai tarde, ele é chamado de o Totó. Só que Totó é um nome genérico pra falar de cachorro, entendeu? Então eu não sei se é verdadeiramente o nome dele, porque se for, é um nome muito genérico. Ou ele só falou por falou mesmo. A gente chama ele de Totó porque ele é um cachorro. Com tanto tempo sobrando, eu aposto que você não se importaria em acrescentar mais uma tarefa. Como limpar o cocô do cachorro? Mas pra você ver como é tão genérico, o próprio design dele já foi muito usado em outros cachorros. Como a gente pode ver os cachorros que aparecem em arma poderosa, em mudança de rosto, a visita, entendeu? Todo cachorro que aparece ali no clássico é igual o cachorro do Ben. Agora vamos para o Frank Tennyson, o pai da Gwen. Tá aqui a Nathalie, ela também não aparece tanto. Ela tem algumas aparições, só que ela é mais lembrada do que o Frank, cara. Porque a Nathalie, beleza, ela aparece ali em Força Alienígena, mas pelo menos ela retorna em Supremacia Alienígena. Aparece lá no episódio do Fácea Gwen, que é o episódio focado na Gwen. Aparece lá no episódio do Ovos Gráss, que é a primeira aparição do Diabrete. Agora o Frank, ele só aparece uma vez ali no episódio de que são feitas as garotinhas e pronto, cara. E pronto, é só isso. É porque também, galera, eu acredito que Ben 10 não é muito focado nessa parte dos pais dos protagonistas do Ben, da Gwen e do Kevin. Se fosse pra dizer, é mais nos pais do Ben. Por causa que tem todo aquele episódio de castigo, né, que eles descobrem sobre o segredo do Ben. Mas também é porque o Ben é o protagonista principalzão. Aí no episódio de que são feitas as garotinhas, é porque era um episódio focado na Gwen. Mostrando, apresentando pra nós sobre o conceito de Anoditas. A Verdona ser a avó da Gwen. Aí ali tinha que realmente aparecer o Frank e a Nathalie. Mas eu acredito que eles poderiam aparecer mais, sabe? Pra mostrar mais conflitos adolescentes ali. Tipo, adolescentes com superpoderes. Já que o Dwayne confirma que o Frank e a Nathalie são pais mais conservadores do que o Carl e a Sandra, entendeu? Eles poderiam ter tido mais destaque em relação a esses aspectos, tá entendendo? Mas realmente é triste aí que os parentes da Gwen mal aparecem. Primeiro foi o Ken, agora é o Frank. Nem a melhor amiga da Gwen aparece muito, né? A Emily até que ela é lembrada por causa que ele foi a melhor amiga da Gwen. E também por causa que o Ben foi um babacão com ela. Por causa que deixou ela pendurada com o teia do macacaranha. Um prédio de não sei quantas alturas ali. Pela sua personalidade forte dela ali mesmo, ela tá na presa só uma vez. Mas ela até que marcou. Mas mesmo assim, só uma vez, galera. Pelo amor de Deus. Eles poderiam ter tido mais destaque, mas ok. E falando em pais dos protagonistas, a própria senhora Levin também não aparece muito. Ela só apareceu uma vez no episódio de vingança. Que é o episódio que o Kevin vai pra casa dele. Ela tá tudo destruída ali. É o episódio que é focado no Kevin, né? Então tinha que aparecer a mãe dele. Até porque o pai aparece, né? Achava lá aquele flashback do Devin com o vô Max. Que lá em Homem-niversário a gente descobre que tudo isso ali foi uma memória implantada pelo próprio Cervantes. Mas na época a gente acreditava que era real. E não tem muito sobre ela, mas eu posso falar aqui algumas curiosidades, né? Que o Darwin confirmou que a senhora Levin costumava ler o livro The Princess Brind, o Kevin. O Kevin comprou uma casa pra senhora Levin antes de se mudar de Bellwood com a Gwen em Homem-niversário. E ele dormia na casa da senhora Levin às vezes. E a sua garagem principal era lá. E a Gwen conheceu sim a senhora Levin pessoalmente. Enquanto o Benson falou com ela pelo telefone. Os Estradeiros, sim, galera. Esse trio aí apareceu lá em um episódio do BNDES clássico, né? BNDES contra os Estradeiros. Eu até falei deles lá no podcast que eu fiz com o Lucas Gabriel do Omni Remake, né? E bem, esses personagens realmente são bem esquecíveis por causa que eles não têm poder nenhum. A única coisa que eles estão ali é pra rivalizar com os outros personagens, né? Que é um episódio focado em estrada. Aí mostra a lata velha, mostra um outro trailer lá. Entendeu? E realmente é o que o Lucas Gabriel falou aí no podcast. Eles são vilões que é mais pra... Ah, o começo da jornada do Ben, quando o Ben tinha uns aliens que não eram tão forças. Aí eles têm um nível de poder ali balanceado, até porque os caras nem poder têm, entendeu? Mas assim, pra mim eu tenho até um apego emocional por eles, por causa da nostalgia, tá ligado? Eu gosto das pessoas deles, eu acho legal, parece o glutão ali. Só faltava essa. Sou um poço sem fundo, mas não posso comer nada que preste. O Golvan. Mano, eu tenho certeza que até hoje muita gente não sabe da existência desse personagem. Primeiro, ele apareceu lá em Força Alienígena, só que foi no videogame. Foi no BNDES Força Alienígena, o jogo, entendeu? Ele era como se fosse um encanador renegado, tinha todo esse conceito dele. Mas depois ele nunca mais apareceu, só que teve até brinquedo dele. Eu lembro que um primo meu tinha um brinquedo do Golvan. Eu nem sabia que personagem era esse, por causa que ele não tinha aparecido na série, só no jogo. Aí depois lá em Universo foi decidido colocar ele, né? O Derek, né? Ele teve a ideia de adicionar o Golvan ao Universo, por causa que ele realmente gostava da figura de ação dele. Ele tem até um projeto aí, né? Ele coloca ele no arco dos desentupidores, né? Pra ser um ex-membro de lá. Só que isso não acontece. Mas ele tem algumas pequenas aparições durante o Universo. Porém, realmente, é um tetramendia aí que ninguém nem sabe quem é. Ninguém nem se importa muito assim com a existência dele, o Lamp. Porque ele não tem tanta função. É mais um quadruvante mesmo. Por último aí, galera, temos aí o Capitão Cork. Que esse é um vilão que só aparece no episódio do A4, por causa que é um episódio focado em água. Que ele rouba ali alguns navios e tudo. Tá aqui, ele é um vilão assim, que o visual dele é bem legal. O conceito dele em si é ele ser o Predador Sapiente dos Pisces Volan. Isso é uma coisa muito legal. Só que o fato dele só aparecer uma vez. E só ser isso mesmo. Não achar tanta coisa quando explorar muito esse vilão. Aí torna ele um vilão esquecível mesmo, né? Acho que dos vilões de um universo, ele seria um dos, se não o vilão mais esqueceu. Porque até os vilões que aparecem ali de fundo, a gente lembra. A gente lembra do Cabeça de Bolha. A gente lembra do Thunder Pig. Agora eu pergunto, Capitão Cork. Quem é Capitão Cork, entendeu? A pessoa nem lembra. A pessoa nem sabe o nome dele. Só diz assim. É o vilão que aparece lá no episódio do A4, que é um universo. Ah, tô ligado. Pronto, só isso, entendeu? Então, esses são os personagens aí esquecidos de Ben 10. Que só tiveram aparecendo, não foram muito explorados. Comenta aí qual desses personagens você já conhecia. Se você gostaria de ver eles mais. De ter visto eles mais. Nas quatro séries de Ben 10. Ou até no reboot, quem sabe, né? Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo. Deixa aquele like. Se inscreve no canal das pessoas. Seja membro. Ativa o sininho. Falou. E tchau! A história começou quando o relógio esquisito Grudou no pulso deles, vindo do universo Agora tem poderes e com eles faz bonito Protegendo o multiverso Então não havia o bem pra ser superior A arma não vem sim e sim